Música Momento de muita alegria para os familiares da enfermeira Cristi Ellen da Silva. É ela que está no aeromédico retornando agora para casa. Cris foi transferida no dia 9 de abril para o Hospital Metropolitano de Belém após sofrer um acidente. Foi um momento de muita alegria para os familiares e amigos da enfermeira Cristi Ellen da Silva. Quando o aeromédico pousou, Cris, como é popularmente conhecida, retornava para casa após 27 dias fazendo tratamento em Belém. A enfermeira sofreu traumatismo craniano em um acidente de trânsito na PA-150 no último dia 9 de abril. No mesmo dia, ela foi transferida via aeromédico para o Hospital Metropolitano de Belém em estado grave de saúde. O retorno de Cris foi acompanhado por familiares, amigos e colegas de trabalho. Dona Rosimar Pereira, que é mãe da paciente, acredita que a recuperação da filha foi um milagre. Olha, é até difícil de explicar a emoção que eu estou sentindo agora de estar de volta para casa com a minha filha, porque eu acredito que foi um milagre de Deus o que aconteceu na vida dela, por a gente estar de volta tão rápido. Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a equipe de saúde do nosso município, que é boa por excelência. Quero agradecer ao prefeito Macarrão, que não mediu o esforço para nos ajudar. Quero agradecer também a um grupo que criaram, todos pela Cris, um grupo de 154 pessoas, orando todos os dias pela recuperação dela. Então, eu não tenho palavras para agradecer e estou muito feliz de estar de volta para casa com ela. Os médicos lá ficaram surpreendidos com a recuperação dela tão rápido. Então, isso foi obra de Deus, foi um milagre, eu creio. Porque hoje faz 27 dias que aconteceu e a gente já está de volta para casa, ela está bem, está andando, está falando. Ainda um pouco confusa nas ideias, mas isso é com o tempo, né? Ela vai passar por um acompanhamento e, no mais, só tenho que agradecer. Imensamente. Emocionados, os colegas de trabalho revelam que o retorno dela só foi possível pelo rápido atendimento que ela recebeu. É muito feliz, né? Porque a Cris é uma querida, além de colega de trabalho, eu praticamente vi nascer, né? Então, é uma pessoa que a gente tem muito carinho. E a gente sabe que a agilidade, a presteza no atendimento é essencial para que esse resultado seja possível. Que a rapidez com a qual ela foi transferida foi fundamental para que ela estivesse já de retorno com a gente, apesar de toda a gravidade que foi do seu acidente. E, como ela, nós já vimos outros pacientes também, né? Tendo essa possibilidade de recuperar sua saúde graças à rapidez com que essa transferência é feita por esse serviço. O aeromédico, sem ele, com certeza, nós não teríamos tantas vitórias. Então, é um serviço de excelência que não serve somente ao nosso município. Porque a gente sabe que, como o nosso hospital é porta aberta, a gente recebe pessoas vindo de outros municípios, mas que precisam da transferência, o prefeito nunca se recusou, nós nunca nos recusamos. Nós, independente de onde morar, de onde residir, está aqui, precisa, o serviço serve. Essa rapidez foi, o acidente foi durante a madrugada e ela foi muito rápido o atendimento. Eu lembro que me ligaram às três e meia da manhã por aí para ver a questão de abrir a tomografia. Nossa tomografia não funciona à noite. Madrugada, né? Madrugada. Então, às quatro da manhã foi aberta a tomografia para fazer o exame dela. Às seis da manhã eu tinha conseguido falar com o macarrão. Sete da manhã ela foi cadastrada do leito dela. Às dez e pouco o leito saiu. A gente foi e decolou com ela rápido daqui. Então, assim, igual a mãe dela contou, eu fico até feliz demais. Trinta minutos, não foi trinta minutos dentro do órgão metropolitano. As pessoas correram com ela para fazer a cirurgia. Então, essa vitória é esse conjunto de pessoas que se mobilizaram. Uma frase que a mãe dela sempre fala nos áudios, que a gente escutava, né? Eu creio. Então, é uma mulher de muita fé, uma família de muita fé. E graças a Deus a gente tem um prefeito que tem essa vontade de sempre estar mantendo um serviço que para muitos é caro, mas para ele é essencial e para a gente também é essencial, que vive esse serviço. E para quem precisou dele também é muito essencial, porque mostra que às vezes você esperar, né? É praticamente se conformar com a morte. Uma coisa que o macarrão não se conforma é com a morte. Ele sempre preza pela vida. O tempo foi recorde para mim chegar lá com ela. Os médicos falaram para mim, olha, aqui o tempo foi, a sobrevivência dela aqui foi o tempo em ela ter chegado, porque ela chegou aqui em um estado gravíssimo. Então, se fosse o caso da gente ter deslocado daqui, passando quatro, cinco horas para chegar lá, talvez esse tempo não teria dado, né? Para a gente chegar lá, talvez ela nem teria aguentado, mas eles falaram para mim que o tempo fez toda a diferença. Então, o Aeromédico é sim um dos melhores do nosso município.